Oi, que passada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que vocês estejam também Eu tô todo de azul, cenário azul Azulou a coisa, fubá! Porque hoje eu vim aqui abrir as coisas da caixa postal Tô me sentindo um canário, que canário que é? Azul? Um azulão, lembra aquela música? Sorta o azulão Sorta o azulão Não tem uma música assim? Sorta o azulão, paixão Sorta o azulão Quem lembra dessa música? Um beijo pra zinho que vocês vivem Vim aqui hoje pra abrir as coisas da caixa postal Então tá cheio de as coisas aqui, muito obrigado pelo carinho, viu? Vocês são os amores, pessoal, da minha vida Antes de eu começar a abrir, se inscreva É muito importante que você se inscreva Quem tá assistindo sem estar inscrito, tá assistindo de clandestino, fubá Não faça essa feiura, se inscreva mesmo Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo E pra vocês saberem que você já assistiu o vídeo Tá apertado o joinha, quer dizer que você já assistiu Daí você pode assistir outros, tem mais de mil vídeos nesse canal Aperte o sininho também pro YouTube avisar o que tem vídeo novo E vamos abrir os presentes Primeiro, fubá, ele é... deixa eu ver Ele é da Nancy, de Campinas, São Paulo Vamos ver o que a Nancy mandou aqui Ai, jeito do céu Uma vez eu tava em Sorocaba e me perdi Lá em Campinas Não, como que é? Eu não tava em Sorocaba Eu morava em Sorocaba Eu fui pra Campinas numa balada Daí da de cima lá na rodoviária, fubá do céu A hora que passei na frente da rodoviária Tinha umas mulher, assim, com sobretudo Daí passava perto, elas abriam sobretudo, assim, ó A única coisa que a gente via Era teta, cigarro, imbigo, droga e faca Tinha tudo pra vender, né, que é sobretudo dela Eu falei pro meu amigo Crente aos pais, vamos sair daqui Ai, que medo daquelas mulheres Vá saber lá mais o que elas vendiam, né, querido? Vá saber Deixa eu abrir aqui essa caixa Lá acabou de falar lá o que os outros vendem Cada um vende o que quer, né, fubá? Ai, que chique! Deixa eu passar aqui pra vocês poderem ver Primeiro, uma cartinha Campinas, 23 de fevereiro de 2023 Olá, fubazinho Me chamo Nancy Sou uma seguidora que te ama Sempre comento nos vídeos Hoje aqui em Campinas É tardezinha Agora já está fresco Com pingos de chuva Que vai chegar logo, logo Ai, que chique! Adoro que vocês coloquem o jeito que tá O tempo da cidade de vocês Fubá, tem três anos que te sigo Todos os dias vejo algum vídeo seu Ai, obrigado, gente! Tá vendo que exemplo? Daí tem toda a cartinha aqui Vocês sabem que um dia eu hei de ler pra vocês Vocês sabem que eu leio mesmo Beijos na mãe E cheirinho na boneca da Pantera Deus te abençoe sempre Vamos ver o que ela não se mandou aqui? Primeiro, fubá, tem esse, ó Que tabuér finíssimo Escrito feijão Vou colocar feijão aqui dentro Daí aqui dentro, ó Veio uma goiabada Ai, que gostoso Veio esse chocolate Deixa eu abrir aqui o chocolate pra vocês verem Ai, que delícia! Castanho de caju o chocolate Entortou aqui na viagem Tá que nem uma concha, né? Mas vai que nem uma concha pra goela também Ai, mas adoro aí a tabuér Olha que bonita Aquele tipo de tabuér que você não pode estar emprestando E ela mandou essa tabuér também, ó Só que aqui Tá escrito arroz Ai, que chique! Imagine meu jogo de tabuér E tá cheio de tempero aqui, fubá, ó Tempero Ana Maria Ai, que gostoso, gente do céu Vocês acreditam que eu fiquei de comprar tempero lá em Americana Mas com aquele ritmo de coisa que eu tava fazendo E tinha as gravações Não deu tempo de comprar os temperos Tempero pega marido Isso aqui não é de passar na comida, né, querida? Isso aqui é de passar nas partes Verdade, tá escrito aqui, ó Pega marido Páprica doce Chimichurri Pimenta do reino Que pra ajudar a alheadeira E limão pepper Isso aqui é uma delícia, né? Na salada é gostoso Na carne é gostoso Na pipoca é gostoso Gente Por que a hora eu comer uma colherada desse aqui Só um bocado de ver? Não me tira, creio Mas nas coisas é uma delícia Dancy Muito obrigado, viu? Pela tapoeira Pelos presentes Pelos temperos Me senti uma dona de casa Aqui, uma vizinha sua Deus abençoe O próximo, Fubá Esse Ele é Deixa eu ver se tá o nome aqui É que tem uns que vem aqui Assim, às vezes não tem Não tá falando o nome de quem mandou Bom, não tá falando o nome aqui, Fubá Vamos abrir pra lá ver o que que é? Ai, senhor O que será isso, não? Olha, tem até calçado Pera aí Deixa eu mostrar pra vocês É lá da Shen Vamos no calçado aqui primeiro, vai ver Ai, que bonito Achei mesmo esses pacotes bonitos aqui, é Ai, que sapato bonito, Fubá Olha lá Pior que eu tava pra comprar um tênis de caminhada mesmo Isso aqui é de caminhar, não é? Tênis de... como que fala? De pessoa que faz esporte no geral, né? Olha que bonito Olha esse outro também Gente Isso aqui dá pra até... Escalar a montanha Imagina Eu trepando pelas paredes que nem uma aranha louca E veio esse daqui também, Fubá Deixa eu abrir aqui pra ver o que que é Ai, que bonito Olha Gente Olha essa roupa Primeiro Veio essa calça Olha que calça mais chique, mais linda do mundo Pra usar agora no inverno, né? Mas é um conjuntinho, Fubá Veio uma blusa junto Olha que blusa mais linda Com um caco, uma coroa aqui Nossa Vou até pôr aqui pra vocês verem Olha que linda essa blusa Nossa Olha, parece o Fim de Rico Beleza com o capuz, né? Assim, ó Assim até passa com o Fim de Rico Colocou o capuz Fica que nem uma pobre camponesa de nobre coração Que vai todos os dias ao bosta recolher lenha Mas adorei Gente, que chique Ai, queria saber quem mandou Não tem o nome aqui Gente, quem seja que mandou Um beijo do coração, viu? Adorei o tênis Adorei a blusa Adorei a calça Já tá chegando o inverno Pode deixar que eu vou usar Vou adorar usar Muito obrigado mesmo, viu? De coração O próximo Fubá esse Ele é Deixa eu ver aqui Da Patrícia A Patrícia é de Tupaciguara Minas Gerais Será que é isso? Tupaciguara Que nome diferente, né? Vamos abrir aqui Ver o que a Patrícia mandou Ai, meu Deus Caiu Calma, gente Zoiuda Não é rapadura, não O povo já achou que é de comer, né? Já tacou o zóio no meu presente Deixa eu abrir aqui Calma lá Ai, vai ter uma cartinha Espera aí Querido Fubá Hoje o dia está maravilhoso Temperatura agradável E lindas nuvens Anunciando a chuva Ai, que bonito Essa estampa com a estrelinha mágica É apenas um mimo Pra você recordar a sua infância Por favor Sorri sempre Deus abençoe Ai, meu Deus Você, Dona Eva Pantera É a Patrícia de Tupaciguara Gente Minha língua Não foi bem pra falar esses nomes Vamos ver aqui Ai, meu Deus Que belezinha Olha essa camiseta Da estrelinha Vocês são um amor Ai, meu Deus Não acredito Gente Que estrelinha A coisa mais linda Olha lá Vou me sentir com a estrelinha Ai, que bonita Fubá Gente Como vocês são tão especial Na minha vida Assim Vocês me dão cada coisa Que eu nunca imaginava Que era possível ganhar Ai, muito obrigado mesmo Viu Tá escrito aqui Lojinha da Mônica Nem sabia que existia Lojinha da Mônica Ai, obrigado mesmo Da minha camiseta da estrelinha Me senti iluminado agora Patrícia Muito obrigado, viu Deus abençoe Eu vou usar a camiseta da estrelinha Adorei ela O próximo Fubá Esse Ele é Da Solange Leandro Será que é Leandro? Ou Laudro? Ai, gente Só deve ser alguma médica Porque essa lenda Tá difícil Eu acho que é Leandro De Guarulhos, São Paulo Vamos ver o que eles mandaram aqui Espera aí Pronto Pronto Fubá Tá abrindo Ai, que abrição, né Vamos abrir a porta da esperança Meu Deus do céu de as coisas Esperança mesmo Mas primeiro uma cartinha Guarulhos Ó, daí ela mandou uma torcida de vinagrete Mais uma Mais uma E mandou uma torcida de pão de alho Será que tem gosto de pão de alho mesmo? Devia ser torcida de alho, né Porque o pão de alho já tem gosto de alho Mas deve ser uma delícia mesmo assim Mais uma e mais uma de pão de alho Olha que torcida Ai, gente Esse negócio é gostoso, né A gente vai comer Na hora que vê, comeu tudo Mandou esse daqui O que que é? Amendoim torrado Ai, que gostoso Com lascas de alho Alho é uma delícia, né Quem falar que não gosta de alho Eu não entendo Porque, ai, como que pode ser gostoso? Esse aqui eu nunca comi Mandou duas tapioca, Fubá Ai, que gostoso Tapioca hidratada Eu não sei qual que é a diferença Mas é gostoso do mesmo jeito Pronto, em dois minutos Colocou lá dois minutos Você pode rechar, pode comer E mandou esse panetone aqui, Fubá É panetone especial Ai, é panetone de limão Ai, que gostoso Só senti o cheiro Hummm Senti de longe o cheiro de limão Ai, que gostoso Eu vou comer tudo esse panetone aqui Tem uva passa, uva branca Cobertura, amêndula Gente, isso aqui é uma cesta básica Solange Leandro Um beijo no coração do seis E obrigado por me assistir Obrigado por gostar aqui do canal Obrigado por essas coisas de comer Nossa, a hora que terminar esse vídeo Eu já vou pro sofá, querida Já vou mandar pro bucho uma torcida Se a minha barriga vai ficar assim, ó Só torcendo Muito obrigado Deus abençoe Gente, esse é o vídeo de hoje, então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Matado a curiosidade do seis De ver as coisas que eu ganhei Tem mais presente aqui Calma que é logo que eu venho aqui Pra abrir mais caixa Vocês são o amor da minha vida, viu? Lembra de trazer mais gente aqui pro canal Vou ficar louco de feliz Aqui do lado tem dois vídeos Pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fumar do céu Que o importante é nós estarmos juntos aqui Tchau, até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.